Bom dia meninas e meninas, no vídeo de hoje eu vou estar mostrando pra vocês a minha rotina da escola volta às aulas e eu espero bastante que vocês gostem e eu não vou estar me aparecendo nesse vídeo, tá gente? Mas eu espero que vocês gostem. Bom gente, eu tô aqui deitada porque eu acabei de acordar, tá? Então, ignore a minha voz. E bom gente, hoje tá chovendo lá fora. Olha. Dá um tempinho bom, bem friozinho. Enfim gente, eu vou ir no banheiro agora. Gente, eu vou lavar meu rosto aqui, né? Pra não dar uma acordada aqui, senão não dá certo. Bom gente, agora eu vou escolher a minha roupa, né? Meu uniforme. Na minha escola, os primeiros dias pode ser uniforme, tá? E bom gente, eu vou ver aqui que blusa que eu vou, tá? A minha calça já tá ali na cama e eu vou escolher aqui e agora eu volto. Eu acho que eu vou ver se eu vou com essa blusa. Quando eu colocar a calça eu vejo direitinho. E por último, o sapato. Eu acho que eu vou de sapatilha, gente, hoje. Bom gente, esse é o meu look, tá? E agora eu vou colocar o sapato. Gente, agora eu vou dar uma arrumada aqui na minha cama. Eu vou apoiar vocês aqui. Eu vou dar mais uma, gente, porque eu sou dessas que não gosto de arrumar a cama, porque depois vai dormir de novo, né? É só pra guardar mesmo. Ai, gente, desculpa se eu estiver falando baixo, tá? Porque eu nunca gravei esse tipo de vídeo, então eu não sei como que vai ficar. Mas eu tô tentando mostrar pra vocês a minha rotina real e a minha realidade, viu? Bom, agora eu só vou forrar aqui nessa. Prontinho, gente, meu quarto já tá arrumado. E agora eu vou tomar meu café da manhã. Vou escovar meus dentes, gente. Acabei de comer, né? Prontinho, gente. Agora eu vou... Meus cachorros. É... Passar uma maquiagem no meu rosto, porque não dá nessa cara de morta minha aqui. Prontinho, gente, já me maquiei. Foi uma maquiagem bem básica mesmo, tá? Só um rímel e um batom. Enfim, gente, agora eu vou organizar isso aqui pra pentear o meu cabelo agora. O cabelo já tá ok, gente. Agora, pra finalizar, eu vou passar um pouco de perfume. Pra ficar cheiroso. Eu vou colocar o meu relógio de sempre, que é esse aqui. Gente, agora eu vou arrumar minha mochila, tá? Bom, eu vou guardar nesse bolso de cá uma sombrinha, porque como já está chovendo, então a minha mãe colocou aqui dentro dessa casa pra mim levar. Coloquei, tá? Tô levando, causa que quando eu for embora, né, vai que tá chovendo. Agora, nesse outro bolso aqui, eu vou colocar o meu fone. E minha garrafinha. Por fim, eu vou colocar a minha blusa agora. Prontinho, gente. Gente, eu acabei de chegar aqui na escola, tá? Eu não gravei no carro, porque tava minha avó, minha mãe e tudo mais. Aí, eu fiquei com vergonha. Mas, eu já tô aqui na escola, tá, gente? Tá uma chuva aqui só, viu? Gente, eu vou aproveitar e vou encher a minha garrafinha aqui na bebedeira. Prontinho. Gente, olha o mascote da escola. Acabei de chegar em casa, tá, gente? Eu vou contar pra vocês bem rapidinho aqui um pouquinho como que foi, né, o meu primeiro dia de aula. Até que eu não tava tão empolgada assim, nervosa. Mas, foi bem legal, porque eu revi minhas amigas e tal. Foi divertido. E esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado, gente. Desculpa se ficou um pouco ruim o vídeo, baixo demais, assim, porque eu tava meio que sem jeito de gravar, tá? Mas, eu vou melhorando, né? Se vocês gostarem desse vídeo, eu posso trazer mais como esse, tá bom? Então, não esquece de deixar o seu like e se inscrever aí embaixo no meu canal. E até os próximos vídeos.